Entrevista com o atacante Bruno Michel, autor do gol do empate do Botafogo contra a Ferroviária por 1x1 na última terça-feira. O Botafogo se prepara agora para enfrentar a Inter de Limeira no próximo domingo. Bruno, primeira pergunta para você, enviada pela imprensa de Ribeirão Preto. Você está treinando com o grupo desde o início. Já sente que pode aguentar jogar mais tempo caso o treinador necessite, por exemplo, os 90 minutos você consegue suportar? Primeiramente, bom dia. Sim, claro. Eu venho treinando desde o dia 15 de dezembro. Acho que estou bem, estou focado. Se for para poder entrar no primeiro tempo ou no segundo tempo, eu estarei focado e consegui, sim, jogar os 90 minutos. A outra pergunta, Bruno, para você. O Zago disse que conhece você mais do que qualquer outro jogador da cidade, né? Por causa do tempo que vocês trabalharam juntos na base do Atlético Mineiro. Gostaria que você lembrasse como foi essa passagem. E você acha que não é titular hoje porque não consegue voltar para recompor na marcação, assim como seus concorrentes pela vaga no ataque? Cara, eu trabalhei com o Zago no Atlético Mineiro, acho que um ano na categoria de base. Lá eu acho que eu aprendi muita coisa com ele. Acho que ele me conhece, sim. Pois com ele lá eu acho que evolui muitas coisas. Lá eu fui campeão, subi 20 com ele no Campeonato Mineiro. E depois eu subi profissional. E, cara, acho que os jogos que eu estou entrando no segundo tempo, eu recupero bem. Volto para marcar o jogo. Acho que é mais a opção dele mesmo de me manter no segundo tempo. Mas se for para entrar jogando, eu acho que consigo, sim, jogar os dois tempos normal. Porque todos os jogadores acham que aguentam, porque eu trabalho desde o dia 15 de dezembro. Fiz para a temporada, fiz tudo. Bruno, uma outra pergunta para você. Como você vê essa concorrência no ataque do Duca, do Barone, o Bruno Santos também, além dos atacantes de área, o Thiago Reis, o Matheus Carvalho pode jogar pela ponta. Como você vê essa concorrência no setor ofensivo? Ah, cara, o nosso elenco é muito bom. Acho que um dos melhores elencos que eu já trabalhei na parte do ataque. Acho que como o Cadu, o Matheus, o Thiago Reis, até o Paraíba que está voltando, o Dudu. Acho que são jogadores em alto nível. Mas, como eu disse, estou trabalhando, estou tranquilo. Acho que quando surgir a oportunidade, eu entrar e poder ajudar o Botafogo. Agora, para encerrar, Bruno, para você falar desse jogo contra a Inter de Limeira. Botafogo enfrenta a Inter de Limeira no domingo, Botafogo ainda está em victor. O que pode esperar desse jogo? Ah, cara, a gente está, como eu disse, a gente está bem focado. Acho que a gente vai lá para pontuar, igual o professor Isago disse. Independente se for para empatar ou para ganhar, a gente está focado para ir lá e ganhar. Acho que o nosso elenco está bem focado. E eu acho que a gente tem uma grande chance de sair com a vitória. E aí E aí E aí